Estar em sítio do Guquita aí pessoal, solta, solta Estar em sítio do Guquita, solta, 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 solta Solta, 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 solta Solta, 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 solta Solta, solta, solta E o que eu falava era muito mais bom. Da patrônica. Uhuuu, consegui! Olha o decorador, olha o decorador Você quer me olhar? Ih, passaram a vala! Não quero ver a vala! Não gosto! Sai daí, não gosto de ver a vala! Sai, não gosto de ver a vala! Não gosto de ver a vala! Não gosto de ver a vala! Ai, olha! Passaram o relângue do bem-dós! Eu não acho, eu queria pra ter sido mais. Nossa, caí no pé. Bicho piloto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Aqui é a moça Sabia Sabia que tinha que fazer isso Que negocinho, que segredo Que negocinho 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 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.